O K1 é uma respeitada Copa de Luta de Kickboxing e terá a presença, por exemplo, de atletas profissionais e alunos dos projetos sociais da modalidade. A primeira Copa K1 acontecerá no Ginásio do Olivar Lavarda de Pato Branco, no sábado 20 de julho, com o início previsto para as 15 horas. Vai ter um circuito na modalidade K1 do Kickboxing, nós iniciaremos as lutas com as crianças, teremos jovens, adultos, iniciantes e, claro, a noite a gente tem o principal, que são os atletas profissionais. Haverá premiação. Nós temos os atletas profissionais com bolsas, eles têm a premiação e temos quatro cinturões em disputa na noite. Informações sobre ingressos e o evento num todo nas mídias sociais do Centro de Treinamento WDF. Conosco na academia, pelo Instagram ou pelo Face, a gente vai estar respondendo e com o professorado. Pode entrar em contato no 46999014213. A luta principal será com dois atletas multicampeões. Um deles é o quinto no ranking mundial, então ele tem um cardzinho assim bem tranquilo, que é o Defu. Ele vem de fora, ele vem da cidade de Cambé e nós temos também o Munhoz, que também aqui de fora, de pertinho, mas é de Guarapava, da região, para vir para cá e fazer e dar um show para nós. A atleta Franciele Gondarsky não vai competir nesta Copa. Desta vez faz parte da organização do evento e atuará como árbitra e reforça. O intuito do K1 é fortalecer a modalidade, por isso o convite a toda a sociedade para prestigiar. Conhecer um pouquinho mais da modalidade, saber como funciona e como é uma luta, de pertinho é só ir lá assistir. Quem é amante da arte marcial e quem não é, ir lá e prestigiar o nosso evento.